E aí, jovens! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Final Quest. Aqui quem fala com vocês é o Xavier, e simbora pra mais um vídeo do jogo Hearthstone. Vou entrar aqui na minha coleção pra gente dar uma alterada ali no baralho do Druida. Vamos ver se precisa, né? Eu liguei o programa Deck Tracker pra verificar as cartas que eu jogo e as do oponente também. Deixei na configuração básica, só mudei o idioma lá. Espero que o português esteja funcionando corretamente. Antigamente não funcionava sempre. Sempre que dava uma atualizada, lascava o programa. E até consertarem demorava um bocado. É, eu tenho um rugido selvagem. Vamos ver aqui que eu ganhei no vídeo passado, não foi? Bom, é até bom eu colocar aqui uma carta nova pra verificar se o Deck Tracker tá atualizando certinho e tal. Eu só entrei numa partida, já verifiquei que tava baixando as cartas. E saí, sem testar todo o resto. Então simbora. Moda aventura. Normal, perito não. Eu tinha praticado no perito pra verificar se o Deck Tracker tava funcionando. Vamos aqui, druida. Eu vou começar... Eu vou começar lá por baixo, porque sinceramente eu esqueci onde que eu parei no vídeo passado. Então vamos subir aqui a escadinha. Bacana, o Deck Tracker tá funcionando 100%. Pelo jeito parece que tá. Vamos ver qual foi a carta que eu coloquei. Ruggido Selvagem, tá aqui. Então atualizou certinho. Vamos ver. Recebi um cristal de mana vazio, bom demais. Berserker Amani, muito bom. Quebra feitiço, não. Deixa o Yeti. Faz tempo pra caramba que eu sou teu último vídeo. Acho que eu sou do dia 1º de agosto. Hoje já é dia 10. Acho que é uns dias sem gravar. Ele começou com o Murloc. Passe de retirar. Mas eu não vou retirar nesse turno. Porque se eu jogar essa moeda aqui, vou ter 2 de mana. Eu poderia jogar o Berserker Amani. Mas eu acho que não vale a pena, não é? Porque no turno 2 eu não vou fazer nada. No turno 2 eu posso bater nesse bicho e retirar ele. Mas o ideal seria eu bater com o Berserker Amani. Bora passar. Que indecisão, né? No primeiro turno, jogando contra o computador no normal. Fazendo estratégia pra caralho. Se fosse ranqueado até que ia, né? Só passa a porra. Apesar que é Amani, simbora. No turno 3 já vou começar a rampar a mana pra caramba. Vou utilizar Crescimento Silvestre. Se der tudo certo. Aí aqui já deu uma merdinha. Seria muito bom eu tirar esse Provoca agora. Pra no próximo turno já chegar batendo violentamente. E aí? Será que eu jogo ou não? Vou fazer o seguinte. Vou utilizar isto. E vou utilizar uma garra. Aí agora ele tem que se virar com o Berserker Amani. Nossa, essa jogada minha foi muito burra, cara. Foi muito burra. Agora que eu reparei. Tava fácil demais do Morlock tirar ele, cara. Eu não podia ter deixado ele ferido. Eu tinha que ter ferido no Morlock. Não, foi burrice demais essa jogada aí. Me dei um desconto. Faz tempo demais que eu não jogo essa parte. Posso utilizar a Metamorfose com H e eliminar? Ou posso jogar o Yeti? Ah, vou jogar o Yeti. Nossa, você fica um tempinho sem jogar Hearthstone e já chega todo zoado. Errando tudo quanto é tipo de jogada. Bom, esse aqui eu não vou limpar. Eu acho que eu vou rampar essa maninha. Porque no próximo turno eu já tiro ele. Não, dá pra atirar agora. No próximo turno eu já jogo o Golem. E fico mais tranquilo. O Fogo Estelar nesse aí é uma boa, hein. Vamos ver o que vem aqui. Se fosse dois de mana, ia ser uma maravilha. Mas eu tenho que tirar esse Ogro aqui. É perigoso pra caramba, velho. Hum, só o Ouro. Ótima carta. Assim, não desperdicei os Cristais de Mana. Joguei oito. Seta Sombria. Por enquanto só foi uma. Bom, eu tenho a opção de jogar o Ogro junto com a Clériga. Ou posso jogar o Golem de Guerra e gastar dois de mana no poder heróico. Vou jogar o Ogro. E a Clériga. Eu vou subir aqui o Crocodilo. Porque depois eu posso limpar a arena com o Ogro, mesmo se eu quiser. Ou melhor ainda pra mim. Ah, mas ele curou. Filha da mãe. Não, ele não curou o Yeti. Maravilha. Eu tenho nove de dano na mesa. Agora já deu uma complicadinha aqui. Bom, no caso ele que vai ter que limpar a borde. Então eu só vou meter bala. Vamos forçar aqui e vamos ver o que ele faz. E se provocar ali, vai me ferrar. Nossa, achei que ele ia no Ogro. Essa foi meio bobeira dele. Bom, aqui eu tenho que fazer isto. Com certeza. E vou partir pro ataque. Não tem motivo pra bater no Ogro, não. Se o Yeti ficar na mesa, ele já tá lascado. Perdeu. Letal. Level 5, finalmente. Vamos para o Paladino. Lutarei com honra. Tenho que proteger a natureza. Hum, bacana, bacana. Clériga do seu partido. Garra. Muito bom pra limpar a carta. E o Yeti. Vou deixar só um Yeti. Precisa de dois, não. Ah, gente. Pra quem não conhece, o Deck Tracker, né? Vou só explicar rapidão. Ele verifica todas as cartas que tem no seu deck. E ele também verifica as cartas que o oponente já jogou. É basicamente a mesma coisa que você pegar um papel e caneta e ficar anotando todas as cartas que o inimigo jogou. Só que o Deck Tracker auxilia você nisso. Você não precisa anotar nada. Aparece na sua tela. Isso aqui é totalmente permitido, inclusive em campeonatos. É permitido, por exemplo, campeonatos assim, o pessoal joga com as cartas de mesa mesmo, né? As cartas físicas. Você pode levar uma lista pra ir riscando as cartas que você possui no deck, que você já jogou e tal. É simplesmente um auxílio pra sua mente, pra você não ter que ficar decorando 30 cartas. Vamos ver aqui o que eu faço no primeiro turno. Aqui não tem muito motivo pra jogar essa carta. Dois de mana, não. Bora só passar. Muito bom o Deck Tracker, tá funcionando em português. Antigamente eu jogava com ele a maioria das vezes em inglês. Eu só não... Curtia muito porque a dublagem do jogo ficava em português e jogar em inglês ficava meio zoado, né? Era bom jogar tudo no mesmo idioma. Bom, aqui eu tenho uma opção. Seria bater nele com o poder heróico. É, não compensa muito gastar tudo isso. Se bem que eu poderia utilizar isso, utilizar o Crescimento Silvestre, no próximo turno estaria no turno 4 e poderia bater com o Yeti, nervosamente. Eu vou fazer isso. Vamos rampar rápido. Aproveitar que veio essa carta aqui. O problema do Deck do Druid inicial é porque realmente ele não tem muitas compras de cartas, como o do Tri, por exemplo. E o Avivar... Não, o Avivar não. Pera aí, qual carta? O Crescimento Silvestre, antigamente, eu acho que era mais roubado. Dava dois cristais de mana. Alguma coisa assim. Tinha uma outra carta que dava dois cristais de mana. Não, era o Avivar, na verdade. Você recebia dois cristais de mana no turno. Era roubadíssimo. Bom, agora a minha jogada. Vou jogar o Yeti. Próximo turno a gente retira esse escudo divino aqui com o poder heróico, se der tudo certo. Estou pretendendo jogar o Asa Luz. É, já era. Bom, pelo menos ele gasta uma carta de buff. Vou jogar o Crocodilisco junto com o Asa Luz. Vamos ver o que vem. Opa, essa carta aqui eu não conheço. Condessa Ashmore. Grito de Guerra. Compre um card com rapidez. Um com roubar vida e um com o último suspiro do seu deck. Não tenho rapidez. Não tenho roubar vida. E não tenho último suspiro. É quase inútil essa carta. E é uma 766. Custo alto, dano não tão alto assim. Aqui compensa mais eu bater do que usar o poder heróico. Bom, vamos jogar ela, né? Meu poder sobre você é cada vez maior. O efeito é bacana. Ela é muito roubada. Apresentando-me para o serviço. Mas tem que ter o deck formado. É o Paladina enjoado por causa disso. O cara joga um monte de Minions de custo baixo. E você tem que ser obrigado a limpar, hein? O tempo todo. E isto é um Peno Saco. Bom, vou eliminar esse cara aqui com garra. E vou simplesmente atacar a face. Existe o perigo dele buffar alguma carta que eu deixar no campo. Mas eu vou ser mais ofensivo nessa aqui. Não vou ficar tanto limpando a arena, não. Não provocar, não. Que droga. Bom, vamos ver. Posso silenciar completamente esse cara e bater direto no líder do raid. É uma boa opção. E vamos buffar o ogrão. E só acertar a face. Ainda tem um cristal de mana extra aqui. Vamos ver que carta que vem. Se vier o golem de guerra, vai ser uma maravilha. É, ele já se ferrou. Porque a minha borgia está muito presente. Muito lacaiu forte. Consegui rampar bem a mana dessa vez. Nessa partida. Então agora é só chora. É 10 de dano, né? Simbora. Letal. Fogo lonar, causinho de dano. Não é uma carta que eu faço questão de ter no baralho do druida. Acho que não vai ajudar muito. Vamos enfrentar agora o ladino. Tenho que proteger a natureza. É, golem de guerra, yogro, punho de pedra no primeiro turno. Sem chance. Pusto alto demais. Vamos com a caçadora dorsal somente. É, essa mão veio meio bosta, hein? Eu precisava de ramp de mana. Ramp. Inventando palavras novas. Vamos ruxar. Vai lá, Bezerkramani. Vai ser bufado, se der tudo certo. O foda do ladino é que tem carta de remoção pra caralho. E quando começa a utilizar os combos, aí fica pior ainda. O que ela vai fazer ainda, cara? Ela errou completamente a ordem da jogada. Se tivesse jogado o veneno, já tinha matado o Amani. Aqui podemos fazer o seguinte. Podemos jogar o Azaluz para ver qual lendário virá. Ou podemos jogar a Clériga. E deixar o Bezerkramani viva um pouquinho mais de tempo. Jogar a Clériga é muito certo, cara. Porque é muito fácil ela dar um de dano com... Qualquer lacaio com vestida, sei lá. Mas o Azaluz também tá certo. De qualquer forma, ela vai matar ele com a arma. É, bora jogar o Azaluz. Vamos ver o que que vem. Depois que você evocar um lacaio, ative o último suspiro dele. Nossa, essa carta é muito boa pra fazer uns combos com Warlock. Com Bruxo. Nossa, duas Arqueiras Elphicas. Eu ia ficar muito puto se ela tivesse tirado o Troll só com elas. Quando eu tivesse buffado. É, agora deu uma lascada. Faz o seguinte. Vou jogar o Sandin ou esta? O Sandin, né? Porque as que eu não vou conseguir fazer uso dela mesmo. Mas deixa pra depois. Sandin, vai. É verdade, Eladino. No normal, tem muita investida. Eu nem lembrei ela, velho. Vamos ver. Eu posso rampar a mana agora e jogar o quê? Só utilizar o poder heróico, mas não consigo eliminar esta carta. Mas se eu jogar agora, no próximo turno eu vou conseguir jogar o Ogrão. Não. O Ogrão, no próximo turno eu já vou conseguir jogar. Então vamos de Yeti. Ataca a face. Deixa ele remover ou provocar. Ele fez a play errada, deveria ter utilizado a arma, batido no provocar e atacado com o Lakaio. Desperdiçou o Lakaio. Dessa vez ele buffou a arma do jeito certo. Tem 2 de durabilidade. E agora ele pode atacar 2 vezes com 3 de dano. Vamos ver o Yeti. Boa jogada da parte dele. Só errou na parte lá da investida. Deveria ter atacado com a arma. Essa carta aqui eu já falei para vocês o porquê, que eu acho ela bem ruimzinha. Sendo essas cartas de grito de guerra que sumonam outro Lakaio. Hum, vamos ver o que eu faço aqui. Posso jogar o Yeti Buffalo com a Clériga. Acho que esta é a play. Preferir buffar ele ao invés do Ogro, porque o Ogro já está forte pra caralho. Sobrou só o Yeti agora. Vamos ver se eu tenho o Letal aqui. Sem chance, né? 5 com 3. 1 do poder heróico, mais 2 da Garra. 5 com 3, 8. Volta 4. E eu não tenho investida, então, sem chance. Então vamos aqui jogar o Berserker Gurubachi. Utilizo a Garra. Para matar este bicho, Dino, Raptor de Nossangue. E... Não, aqui não tem mais nada não. Agora só face mesmo. E atacar face. Nem lembrei, né? Deveria ter utilizado o poder heróico para conservar a armadura. Mas agora tanto faz ter utilizado depois. Ah, achei que ele ia no Yeti. Play estranho. Bom, agora que o oponente está sem cartas na mão, vai ficar dependendo do top deck. Ele vai dar sorte se vir em compra, né? Se não vir, é. Ele está ferrado. 5 com mais 1, 6. Ah, mas tem um campeão de vento bravo que vai buffar. E é letal. GG. Ah, eu quero liberar logo essas cartas para terminar essa porcaria desses cards básicos. E finalmente começar o ranqueado. Mas é muito demorado. Vai-se embora, jovens. Eu acho que dá para ir mais uma partidinha, não dá? Nossa, contra o sacerdote é demorado, né? Bora contra o droida. Decidi pular o sacerdote porque ele é demorado pra caralho. E acho melhor começar com ele no próximo vídeo. Hum... Campeão de vento bravo, fora. Fogo estelar, fora. Berserk Amani, fica. Isso aqui vai ser o meu turno 2. Perfeito para o turno 2. E ainda veio o campeão de vento bravo na mão, cara. Que azar. Vou começar com a Arquira Elfica. Só para causar um dano. Tiro. E quero. Só que ele saiu com ela também. Filha da mãe. Berserker Amani. Se eu conseguir bater na Arqueira vai ser muito bom. Para buffar o Berserker. Nossa, quem dera ele tivesse ido no meu lacaio. No outro turno eu ia chegar dando 5 na face. Poderia ter batido com o Berserker na face dele. Mas no caso eu não iria buffá-lo, né? Então não compensa. Se eu de play aqui foi melhor. Nossa. Ele está me ajudando muito, cara. O que é que vem aí? Acrocolisco só deixa. Vou preservar o Berserker ainda. Vou jogar o Sandin. Estou tirando muita vantagem dessa carta. Dessa vez aqui. Ele deu uma rampadinha de leve. Está com os cristais na minha frente. Mas ele está muito ferrado. Não conseguiu remover nem me provocar. Vou jogar o... Poderia jogar o Berserker Gurubachi. Para dar uma buffada nele depois. Acho que é a melhor play. Mas eu posso demorar a buffar ele, né? Então seria bom o Yeti. Vamos jogar o Gurubachi. Vamos ver. Talvez ele jogue alguma coisa para a gente buffar aí. Vai que vem uma patadinha. Vai que vem uma patadinha. É, a patada não veio. Se eu tivesse jogado o Yeti, talvez eu já teria ganhado nesse turno, né? Meio burrice. Bom, vou jogar esse aqui. Vou jogar o campeão de vento bravo. E GG letal. Esse Abivar aí foi muito bom, hein? Me considerou letal. Beleza, jovens. Vou encerrar o vídeo por aqui. A gente conseguiu liberar só mais duas cartas do Droida. Só o Fogo Estelar. Deixa eu ver se foi isso mesmo. Eu confundo os nomes das cartas o tempo todo. Fogo Lunar. Fogo Estelar é o outro. Que causa cinco de dano e compra um card. Essa carta aqui pra mim não vale muito a pena. Ela é uma magia, né? E o Droida não tem tanta utilidade de usar essas magias de dano tão baixo. Causa só um de dano. Só pode remover lacaios fracos. Ou então lacaios que estejam bem feridos. E geralmente com o Droida, como é colocar cartas fortes, não é? Não tem tanta utilidade. Porque a gente rampa mana pra jogar cartas de custo alto. Tipo o Golem ou outro. O Ogro, por aí vai. Tem uma carta do Droida que a gente vai liberar daqui a pouco. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Acho que é no modo de criação. Vamos ver. É o Cascaferro que eu vou mostrar pra vocês. Se eu achá-lo. Eu acho que não tem como mostrar aqui o Protetor Cascaferro. Porque eu não liberei ainda. Não tenho certeza se não é permitido criá-lo. Já que é card básico. E a gente vai adquirir. Mas não tem problema. Depois eu mostro pra vocês. Eu acho que é a última carta que a gente vai conseguir. Então provavelmente não vamos utilizá-lo. Só vamos vê-lo. Jovens, se cuidem. Valeu. E até mais. Fui. E até mais.